Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou confessar que esse vídeo foi feito graças a uma sugestão de um inscrito, ou não inscrito também, dentro de uma live, ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante e deixei pra responder no vídeo, acho que era uma questão pra gente conversar melhor, então quem fez a pergunta se quiser se apresentar, eu dou os créditos aqui no comentário com o maior prazer do mundo, porque foi uma pergunta muito boa, e a pergunta foi a seguinte, qual é o Atlético de 2020, qual o verdadeiro Atlético de 2020? É o Atlético que em vários momentos mostrou força contra a Peñarol, mostrou força contra a River Plate, foi muito competitivo no Itaús final, conseguiu fazer jogo duro com o Flamengo, foi lá e ganhou do Atlético Mineiro, teve bons momentos ao longo da temporada, campeão paranaense que querendo ou não é uma conquista, ou é um Atlético que em períodos maiores mostra uma fragilidade defensiva, uma falta de criatividade na frente, um meio campo que produz muito pouco? É curiosa a discussão e a resposta também é mais curiosa ainda, esse Atlético de 2020 tem esses dois lados, não é só um que é uma verdade absoluta, eu vou tentar explicar o porquê. Primeiro, começando a parte negativa, acho que a gente precisa falar que o Atlético teve várias mudanças de 2019 para 2020, saiu muita gente muito boa, os líderes técnicos do Flamengo saíram, mas muita gente ficou, a gente teve a permanência de Nicão, a gente teve a permanência de Cidadinha, a gente teve a permanência de Wellington, de Lúcio, de Jonathan, de Thiago, de Santos, enfim, vários jogadores que podem não estar no seu auge técnico e físico, mas são líderes e ajudam na condução do vestiário, isso é um fator muito claro, mas a gente está acompanhando aí uma série de produções, tanto em Netflix quanto em Amazon, dos bastidores dos clubes, que é Master City, Tottenham, Borussia Dortmund e tudo mais, e fica muito nítido quando a gente acompanha esses bastidores, acompanha essas séries, que você precisa ter um diálogo muito claro entre a comissão técnica, o profissional mais gravaritado ali do vestiário, que é o treinador, com o seu grupo, para ter confiança, para você olhar e falar, Ah, eu acredito no que esse cara está fazendo, e eu acho que foi um elemento que foi perdendo a confiança com vários profissionais de maneira muito automática, e eu vou explicar porquê. O primeiro técnico foi o Dorival Júlio, que chegou com uma proposta diferente do que o time vinha jogando em 2019. O começo foi até razoável, a gente estava tentando encaixar o estilo de jogo, mas beleza, teve os problemas internos, com o filme do treinador, tudo mais, vários boatos, e desandou. Aquela fé que existia no jogo posicional foi embora. O Atlético chegou a fazer bons jogos no estilo que o Dorival queria. A estreia no Campeonato Brasileiro foi uma das melhores partidas de um time no Campeonato Brasileiro. O Atlético dominou o Fortaleza de uma maneira absoluta, mas essas coisas acabaram desandando, porque não existia um diálogo, não existia uma troca. Principalmente entre as peças que estavam ali, as características que estavam ali, e a ideia do profissional, mas também não existia uma troca humana, não existia uma conversa, não existia um diálogo. Aquela velha expressão de correr pelo treinador. A gente não viu isso com o Dorival, a gente não viu isso com o Eduardo Barros. Então isso só mostra que você precisa ter um diálogo muito claro, uma porcentagem de um cuidado humano, muito necessário para o time desleixar. E o Thiago Nunes, mesmo com todos os boatos e algumas informações que não se dava tão bem com o clube, ele tirava o melhor de cada um, com os bordões, como é o caso do time de guerra. Então eu acho que nos treinadores anteriores que o Atlético teve, a gente precisa levar em consideração o seguinte fator. Faltou um pouco de gestão de grupo, faltou um pouco de relação humana desses líderes do vestiário, eu falo de Lúcio, de Jonathan e tudo mais, que influenciam no resto do grupo, com os profissionais que estão ali comandando a equipe que são os treinadores. Então a partir do momento que você não tem esse diálogo, você não tem essa confiança, é muito complicado você dar uma sequência, você entra em campo perdido, você entra em campo sem convicção do que você vai fazer, isso cai, diminui absurdamente sua competitividade. Beleza? Primeiro ponto. Mesmo o Atlético fazendo bons jogos nesse período, e você também teve um planejamento muito complicado. Isso é sempre importante ressaltar. A diretoria, a gestão de futebol do Clube Atlético Paranaense atrapalhou muito o planejamento ruim, e isso interfere no vestiário, isso interfere no trabalho dos treinadores, no caso. Mas eu acho que o ponto central dessa instabilidade ao longo do ano passa muito pela falta de uma ideia bem definida e a falta de acordo entre grupo e comissão técnica dessa ideia muito bem definida. Aí beleza, passou o rival, passou o Eduardo, chegou o Paulo Autori, que é um profissional mais gravaritado, que é um profissional que tem uma experiência muito maior, e a gente vê um Atlético reagindo a curto prazo, assim como foi com o Eduardo Barros também, que a gente viu nos joguinhos ali, conseguiu se classificar em libertadores, mas já vê esse time do Autori caindo. Porque eu vou explicar pra vocês. Óbvio que existe uma questão física, óbvio que existe uma defasagem, uma montagem bem lento, óbvio que existem vários motivos, reforços que não eram nem pra estar ali, porque não tem tanta capacidade, mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, o Autori é um cara que tem um trato com um jogador diferente, o Autori é um cara que tem um trato com um ser humano diferente, consegue passar as ideias dele de maneira diferente, de maneira mais positiva, de maneira mais tranquila, ter uma declaração que me chama muita atenção, que um dos jogadores que mais cresce ao longo da temporada do Atlético, que é o Carlos Eduardo, que fala que o Autori chamou pra conversar, que deu um carinho, então você começa a ter diálogo, você começa a ter troca entre jogadores e comissão técnica, isso é transmitido no campo, isso é levado pro campo, porque o Atlético fez a partida que fez contra o River Plate, com o Cittadini jogando quase como um lateral esquerdo, com uma formação que muita gente não acreditava, porque os caras compraram o barulho do Autori, porque os caras entenderam a ideia, porque os caras falaram, esse cara aqui serve de futebol, um treinador não pode ser só um profissional que tenha bons trabalhos no passado, o treinador precisa ter um lado humano, e muito disso, de comprar a ideia, de passar um projeto, de passar uma instabilidade, e a gente está falando aqui de um Atlético muito instável, vem do tratamento ao longo do futebol, dos anos de futebol, por isso eu acho que é até justo o Eduardo Barros não ter esse tratamento, o Lucas Silvestre que atrapalhou o trabalho do Olival não ter esse tratamento, mas aí a gente tem que olhar pro começo da temporada, porque eu não estou falando nem de questão técnica, de escolha de jogadores, eu vi o Atlético, ele sendo muito perdido nas suas escolhas, não sabendo o que que vinha, e no momento era um jogo de transição, no momento era um jogo posicional, no momento era um treinador mais experiente, no momento era um treinador mais jogador, e essa confusão reflete no elenco, essa confusão reflete no elenco, e quando você tem um diálogo claro, esse Atlético consegue ser competitivo, como não foi competitivo contra o Palmeiras, como não foi competitivo contra o Fluminense, eu aposto que vai ser competitivo contra o Galo, porque faz sentido, é o contexto, aí você vai ver, eu falei dos líderes do grupo lá no início, esses líderes do grupo, que tinham o Thiago Munoz, passando ideia, passando um conceito, vendo a resposta dentro de campo, porque o trabalho no futebol brasileiro, no futebol mundial, precisa ser respaldado dentro de campo, ver o Eduardo Barros, ver o Dorival Júnior, ver um alto ouro e as coisas, e não dá certo, a moral cai, não é para cair, jogador ganha muito dinheiro, eu sei disso, mas o Atlético na hora de escolher o próximo treinador, o Atlético na hora de escolher o próximo profissional, que vai comandar o futebol loucuro, precisa escolher um cara convicto, porque está passando nesse momento, Internacional e Atlético-Minha, está até empatado, enfim, está uma disputa interessante, você acha que os caras confiam no São Paulo? Confiro, você acha que os caras confiam no Abel Braga? Já não sei, você acha que os caras no Palmeiras, que vem nessa reação confiam no Abel Ferreira? Confiam, porque o cara passa ideia, porque o cara passa trabalho, porque o cara passa boas ideias, sabe? Então, acho que essa instabilidade, esse Atlético, que em vários momentos foi competitivo, mas em vários momentos foi muito instável também, passa muito por isso, por não ter um diálogo entre comissão técnica, por não ter um diálogo entre os principais líderes, por não ter um diálogo entre o elenco, então, que ano que vem, isso seja aprendizado, de ter ideias convictas. Ideias convictas, não é um jogo cap, completamente, maluco em relação às peças que se tem, porque a montagem de elenco foi muito defasada em relação ao que o Atlético queria, a ideia de jogo que queria, a escolha de treinador foi muito defasada ao que o Atlético pensava, então, estou fazendo esse vídeo assim, só para falar em questão de credibilidade, de confiança, de hierarquia, porque isso tudo, eu acho que tem uma influência gigante, óbvio que escolhas táticas, momentos técnicos também, influenciam um time, uma boa temporada, ou uma má temporada, mas no final das contas, no final das contas, os bastidores influenciam 50%, 60%, 70%, acreditem em mim, beleza rapaziada? Então é isso, quero saber de vocês, para vocês, qual é o verdadeiro Atlético, é um Atlético estável, ou é um Atlético estável, um Atlético competitivo, ou um Atlético muito frágil, é difícil falar, mas tentei trazer um lado de, o elenco nunca acreditou, ou acreditou por muito tempo, nos profissionais que estavam carregados de tomar conta do clube, beleza? Tamo junto, é nóis, viu?